Amém. Peçam por aqueles moradores naquela cidade onde rompeu a barragem. Muita coisa tem acontecido lá, muita desgrácia. Eles necessitam nossa oração, está faltando água. Orem também, irmãos, pela França, por Paris, que sofreu aquele atentado terrorista. Como irmãos, nós devemos unir as nossas forças e orar. Vamos pedir para o Senhor tomar o lugar dele, que ele é merecedor. Que ele, todo o lugar dele, venha fazer, venha colocar a ordem nesse país, nesse mundo. Então, com tanta violência, tantas coisas ruins acontecendo. E o que nós podemos fazer é orar, irmãos. Amém. Vamos louvar a mão do Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.